Com o objetivo de unir a atuação dos deputados que representam os serranos em torno de melhorias para a região, o deputado Lucas Neves, do Podemos, propôs a criação de uma bancada que contou com sua primeira reunião nesta semana. Em tribuna, durante a sessão ordinária, o deputado Lucas Neves, coordenador do grupo, defendeu a duplicação da BR-282 entre a Serra e o Extremo Oeste e a implementação da terceira faixa entre o litoral e a Serra. O deputado também citou o compromisso e o empenho em apoiar o início das obras ainda em 2023. Recebemos o sinal positivo de que já estão sendo feitos os levantamentos que projetarão ao menos 12 quilômetros de terceiras faixas nesse trecho entre Alfredo Wagner e Palhoça e o compromisso do superintendente é de que, como já existem recursos assegurados no orçamento, que ainda este ano nós teremos o início das obras de construção das terceiras faixas. E fica o nosso compromisso, juntamente com o deputado Márcio, com o deputado Mário, de acompanharmos esse processo para que, de fato, isso se concretize e a gente tenha, então, a construção dessas terceiras faixas. A obra pretende aumentar a segurança dos motoristas e melhorar o escoamento da produção. A fala do deputado ocorre na mesma semana em que o governo federal anunciou um investimento de R$ 1 milhão nas rodovias catarinenses, que inclui a BR-282. Entre as melhorias previstas está a implantação de terceiras faixas, a licitar em dezembro de 2023. Ao todo, o valor deve chegar a R$ 404,4 milhões em manutenção e R$ 475,6 milhões em construção e adequação ao Estado. Obrigado.